Por que indústria e academia não conseguem criar um caminho único no Brasil? Isso é uma pergunta excelente, muito antiga, não é de hoje, e é algo que precisa ser praticado. No mundo inteiro a relação indústria-academia é uma relação complicada, delicada, porque são focos diferentes, a academia tem um foco, a indústria tem outro foco. Acontece que na nossa área, na área de engenharia, esse foco tem que convergir. E está se fazendo uma série de tentativas no exterior, principalmente com financiamentos conjuntos para pesquisa, porque é aí que vem a relação pesquisa aplicada, que é ótima para formar pessoas, para gerar inovação. Então, essa tentativa de se colocar os dois lados juntos, ela tem que ser perene. Mas tem que também ser incentivada por políticas públicas. No exterior nós estamos vendo que existem já políticas públicas consolidadas que estão colocando a universidade junto com a indústria no sentido de gerar inovação. Talvez esse seja o ponto. Vamos colocar os dois para gerar inovação, porque inovação interessa para a sociedade, interessa para a indústria, interessa também para a academia, quando se fala nas engenharias, principalmente. Talvez esse seja o ponto. Trabalharmos em políticas públicas mais efetivas, não só políticas públicas de gabinete, para que possa incentivar, então, essa relação. E essa relação, obviamente, passa pelo financiamento. Quer dizer, então, como que a indústria financia? A pesquisa junto com a academia para gerar inovação. Esse como que ela financia é que tem que ser colocado, porque vai ser no futuro uma relação de confiança entre as duas partes. E talvez o que falte aqui no Brasil é a relação de confiança da indústria na academia e da academia na indústria. E é por causa dessa falta de relacionamento, de confiança, que nós estamos lá embaixo no ranking da inovação. O que é terrivelmente ruim para um país como o Brasil. A gente tem que subir no ranking da inovação. E o jeito de subir é colocar essa relação para funcionar. Então, temos que incentivar uma política pública eficiente, eficaz. Temos que incentivar a indústria a procurar a academia e a academia procurar a indústria e ambos se aceitarem. Quando o senhor fala, há muitas críticas que a academia hoje não está formando o profissional da economia digital. Como é que o senhor recebe essas críticas? Pois é, é uma crítica pessoal minha, porque quase 100% dos meus colegas acham que ele está formando. Mas é simples, é só olhar pelos números. Quer dizer, faltam engenheiros no mercado brasileiro. Só que o Brasil produz uma infinidade de engenheiros. Então, por que falta? Falta porque você não está produzindo o produto, que é o engenheiro, adequado para o mercado. Por que nós estamos importando engenharia? Porque nós não temos engenharia qualificada aqui no Brasil. Então, o que nós precisamos fazer é repensar esse assunto. E, no meu modo de ver, a única forma de se montar um engenheiro adequado para o mercado brasileiro, que não é o mercado brasileiro, é o mercado global, é fazendo a junção que estávamos falando, academia, academia, indústria. Porque a indústria demanda e tem que contar para a academia o que ela quer. E a academia tem que aceitar a demanda da indústria para montar um engenheiro. Acontece que aqui que a indústria vai demandar um engenheiro para agora. A academia não consegue formar um engenheiro para agora, vai formar um engenheiro para daqui a cinco anos. Então, como é que a gente conversa com a indústria? O que você quer daqui a cinco anos? Então, esse é um outro ponto de diálogo importante. Discutir um pouco de médio prazo. Que engenheiro você precisa? Ou a academia fala, você vai precisar de um engenheiro desta característica, porque a tecnologia está evoluindo neste sentido. Então, isso talvez seja o ponto que nós temos que discutir na formação dos nossos engenheiros. É fazer um currículo menos acadêmico, mais prático. Um currículo voltado para inovação. Inovação, quer dizer, para o empreendedorismo. Para inovação. E voltado para o mercado. Quer dizer, claro, que sem esquecer dos conceitos básicos, como eu falei na minha apresentação, é fundamental para que o engenheiro saiba aprender as novas tecnologias sem um professor. O 5G está chegando. Aonde o Brasil deveria investir, na sua opinião, para ter uma atuação global nessa nova tecnologia, que é a chamada de rede das redes? Olhando o 5G como um todo, o framework, a arquitetura do 5G, tem um ponto que talvez o retorno de investimento seja muito interessante, que é a camada de orquestração. Sem considerar, é claro, as duas camadas de serviços, que são as camadas superiores, que eu acho que aí é o ponto focal onde a gente pode competir internacionalmente. Mas a camada de orquestração tem muita coisa para ser feita. Ela é que vai garantir a flexibilidade dessa rede de redes que é o 5G. E para garantir essa flexibilidade, existe muito que se trabalhar em algoritmos, em software, em inteligência artificial, para que se tenha, para que se tenha, então, o melhor custo-benefício para cada serviço que for fornecido para o usuário final. E o que garante também a competitividade entre os diversos provedores de serviços de comunicações. Então, se eu fosse uma empresa que fosse investir em uma tecnologia para daqui a 4 anos, 5 anos, eu olharia com muito carinho o nível de orquestração, de tal forma a descobrir o melhor caminho para o provimento de um serviço ao usuário final.